Eeey! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o sol tá me atrapalhando falar. Mas, gente, hoje começa a reinauguração da Team House. Só mais. Tá meio friozinho, a gente tá no sol, tá frio. Vou mostrar um conteúdo super legal pra vocês, vou fazer umas brincadeiras legais com as meninas, então... Então, fiquem atentos no vídeo, fiquem até o final, que vai ter muita surpresa aqui pra vocês. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e... Márcia. Bora pro vídeo. Apresenta, amor. Oi, eu sou a Joyce, do Grau, mas conhecida como... Ela fala direito, mulher. Conhecida como Piriagro na internet. De verdade, sei como você chama a moça. Joyce. Ela é minha irmã, só todo mundo te conhece. Verdade. E a Cat, Cat! Gente, todo mundo aqui na inauguração da Team House aí tem esse ser aqui também, né, bem? Já era, não era? Já era, já tava... Só... Oi, eu! Oi, bem! Aí ali tem o pessoal gravando, já já a gente vai fazer uma brincadeira muito legal. Vamos lá. Vou precisar das bebidas. Mas o quê? Só vai acontecer a brincadeira se tiver 50 likes. É isso. Só... É. Vapo, meu. Vapo. Tem esses dois aqui que não podia faltar, né, rindo no grauço da Team House, né? Infelizmente é o karma que a gente tem que carregar, mas eles estão presentes aqui, graças a Deus. Cunhada. 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 Ah, é verdade. Tá bom. Tá bem. Céia, tá bem. Tá bem, tá bem. Tá bom, tá bom. Tá bom. Ó, tá aqui também a Izinha. Boiadeira. Projeto de Mandrake também tá presente. Gente, eu tô gravando vocês, mano. Dá uma atenção aqui pro bagulho, irmão. Tô gravando vocês. Tá pensando no conteúdo, mano. Vocês vão pro canal, tá ligado? Oh, oh. Oh, 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 oh. Quem não dava pra faltar é o Jaderson, mano. Ele não grossa. Se você falar de Team House, você lembra do Jaderson? A gente já passou, gente. Agora é o Dutão. Agora é o Dutão, já. O Andraquinho também, né? Tá aqui na House, mano, né? Reinauguração. Ó. Apresentação. Um, dois, três, já. Vai. E joga. Unha, unha. Ope. É isso. Vamos colocar a cadeira aqui. Eu? Não quero cair, Té. Juro por Deus. Não vai ficar aqui. Não vai ficar aqui. Não vai ficar aqui. Não vai cair. Vou colocar a cadeira, Té. Vou colocar a cadeira. Amor, desliga o som, senão não vai monetizar. Eu vou desligar, gente. Valeu, cachorro show. É vídeo pro canal? Ai, calma aí. Mais perto aí. Aí. Ah, tá. E agora? Você de novo, né? Levanta junto. A outra fica com. Eu? Aqui. Ah, tá. Tem que ter que fazer. Tem que ter que fazer. Tem que ter. Tem que ter. Vamos salvar, cachorro. E aí, cachorro? Salve, salve. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, vamos ver agora. Não se mata não, tá? Não, não, não. Fica em pé. Ela põe você deitada pra você ficar em pé. Não, não, não. Não se mata não, não, não. Ai, meu Deus. Ixi, vai dar certo isso aí não, hein? Meu Deus, meu Deus. Segura. Ela queria Ela queria um beijão Ela queria Você não é homem não, rapaz Mostra que você é homem, mano Não gravou Não, ó É isso aí As vezes vocês podem estar olhando Nossa, a menina velha desce com o Thiago Eles tem a mesma idade, só pra vocês saber As aparecinhas em casa Beijão, beijão, beijão Agora não Beijão, beijão, beijão Vai, Júlia Que negócio aqui que trocou tudo Quero ver A gente vai tomar em trás Não vai Rapaz, não, pera aí Agora vamos lá na pergunta O que que você achou Do beijo dele? Mais ou menos bom ou ruim? Bom A cara dele É da sua família mesmo, hein? Olha lá, toma É da família dele mesmo É da sua família mesmo Também bom, né? Ai, 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 viu Vai dar namoro Vai dar namoro Ele batendo um galo Não, não, não O Guilherme foi embora Deixou aqui sozinho com vocês E ai, vai fazer o que agora? É porque tem que ter mais um beijo Beijão, 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 beijão É que a sua minha beijou o cara. Minha mina. Ô, Joyce, o que você tá falando? Tá na hora de você beijar o Will já também. Beijar, 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 beijar. Vai, Will. Vai ter que beijar todo mundo. Beijar, 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 beijar. Você e a Joyce. Ah, pode tirar. Eu sou lésbica, mano. Eu sou gay. Ô, Will, Will, não cospe no prato que você já beijou, mano. Ele quer beijar o Jace, mas não quer beijar a Joyce. Não, você beijou, você falando no prato, você já beijou. Serinho, 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 serinho. Ah, você quer dar uma brincadeira, vem, Joyce. Profissionalismo. Deixa eu ver a sua mão, tem aliança. Não tem, então. Não, mas relaxa, relaxa. Vem que te costa um pro outro. Você vai ter só a chance de não beijar. Eu já tô falando. Beleza, fica aí. Agora você vai ter que virar um pro lado do outro, tá? Você entendeu? Não, não, não. Tipo assim, ó. Assim, ó. Inclinar, inclinar. Como assim? Se inclinar pro lado certo, vai beijar. Se inclinar pro lado errado, aí ela dá um tapo pro seu ou você. Vai. Três. Fechou? Vai. Três, dois, um, foi. Beija, 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 beija. Não, não, pera aí, se ele não pegar o pé. É! Vai lá, vai lá. Pode ir. Ei, pode ir. Pode ir, vai. Ai, não. Eu vou fazer o filme. Eu tô filminha. Eu tô filminha. Pra quem não entendeu, gente. Pra quem não entendeu. Vai de novo, então. Cira a foto aí, meu. O que é que você tá fazendo? Acaba. Abaixa o pia e fecha o olho. Foi. Foi. Rapaz, eu tô achando que esse negócio aí vai dar... Tiago, não é mais bebê. Tiago. Ó, Xavião. Foi, ela gravou. É isso mesmo. É só tirar print, parceiro. Gente, gente. Eu vi que o Tiago, quando ele beijou a Ju, ele limpou a boca. Aquela babou. Opa, eu não vi esse negócio aí, não. Eu vi. Limpou a boca, vou pegar o outro. Ah, tá moleque pegado. Maca de batom. Ah, tem. Tem cloro, tem cloro aí. Tem ali no final. Tem cloro aí. O que é que vocês saem do meu cozinha? Não, calma, no seu cozinha. A gente veio comer o seu molhinho. A gente está com as meninas garotas muito belas fazendo o papá. Pronto, vai buscar o papá, Cat. Eu. Gente, que não é. Ó, eu tô fazendo. Ó, o Luiz escolheu esse macarrão. Ó, eu tô fazendo o macarrão. Esse macarrão é horrível. Por amor de Deus. Ó, o beijoqueiro. Filma o beijoqueiro. Filma o beijoqueiro. Cadê? Ó, enfiou ali. Beijoqueiro. Engravido. Beijoqueiro. 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 Ai, ai, ai. Ai, você tá comentando do beijo, Júlia? Puta, que pariu. Você vai pegar pra criar? Lógico. Vai dar de mamar. Vai dar de mamar. Vou ter que dar de mamar, até. Júlia. Oi, falou. Vai dar pra ter beada. É isso, gente. É isso que foi o meu vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Deixa no seu like. Comenta muito. E é isso. Tchau. Cadê a Katika aí? Tchau. Bye. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Tchau. 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 Tchau.